É a saudade que me transporta A um lugar de claridade Que me conforta Lembranças vagas De alas perfeitas Tão distantes Desfeitas Pois já não voltam Mas o que me importa Eu não me sinto só Tenho a saudade Do meu lado A minha cura Eu não me sinto só Eu não me sinto só